E aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal e eu tô aqui na conta diferente e hoje eu vou testar um vampiro. É, chegou mais um teste de vampiro e hoje vocês vão descobrir a incrível habilidade do vampiro usurpador. É, vim aqui na conta do Hainan pra poder testar esse vampiro incrível, ele tem ele no nível 50 e vamos ver a extensão do poder desse dragão. Com toda certeza esse dragão deve ser incrível, muito, muito incrível. Então, vamos fazer esse teste e vamos ver no que que dá. Se vale a pena ou não você investir no seu vampiro usurpador, porque ele tem uma habilidade um tanto quanto peculiar, peculiar. Mas vamos ver se mesmo ela sendo peculiar ou não, ela vale a pena. Então galera, se você não for inscrito, eu convido você a se inscrever, estamos na meta dos 22k, 22k, até o final do ano. E se você já for inscrito, convida um amigo, um único amigo, vai ajudar demais essa meta. Até o final do ano a gente já passou e muito, muito dela. Então, conto realmente com vocês. Mas, 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 o vídeo hoje não é pra gracinha e vamos direto pra liga. Aqui na liga nós temos o que? O Orochimaru. É, vamos testar o Orochimaru. Temos a Gabi, a Rainha Joadiceia e o Pen, o Grande Devastação. Todos eles incrivelmente fortes, mas o Orochimaru está saindo muito, muito sobre todos. Então vamos lá, vamos ao teste e vamos ver do que esse vampiro é capaz. Ok, vamos dar um Criogenar aqui só pra tirar aquele escudo e vamos esperar ele nos atacar. Após o ataque dele, nós vamos trocar para o nosso vampiro Orochimaru. E aqui nós temos uma especificação dos ataques dele e o que que faz. Primeiro lendário de 2.000 de poder. Ele basicamente rouba a vida, é um preso parasita normal, como todos os outros vampiros têm. Mas, 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 temos o ataque especial dele. É seguido por uma troca aleatória grátis. Uma troca aleatória grátis, eu acho que não precisava ser especificado, porque toda troca é grátis. Eu posso ficar aqui trocando o dragão o tempo todo, então não é tão, tão especial assim. Mas, ele vai bater e correr. É, basicamente o dragão é isso. Ele bate e corre. Mas o ataque é bem forte, bem forte. Você olha 2.600 de dano. É quase um ataque lendário mais. Um plus, aquele ataque muito forte dos lendários. Também tem o Chuva de Magma, 1.950 de dano. É forte, é bem forte. E o outro de 1.800, o Bola Elétrica. Elétrico. É, o Bola Elétrica é elétrico. Então, vamos lá, vamos para o ataque. Vou até botar 9x2 e vamos ver quanto ele tira de dano, puxando o tapete. E vamos lá. Um ataque desse deveria levar tranquilamente. 63.000 63.000 Eu não digo que foi ruim. Eu não digo que foi ruim. Obviamente não foi ruim. Mas, eu acho que ele poderia tirar um pouco mais de dano. E agora é seguido por 3 rodadas. Nossa, 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 nossa. Eu sabia desse defeito, entre aspas, na habilidade dele. A habilidade dele não é uma habilidade tão utilizável assim. Você pode ver que ele deu um ataque de água e correu. Basicamente, ele bate e corre. É, é isso. Ele vai bater e vai correr. E nisso eu falo o que é para vocês sobre esse dragão. Ele pode ser muito bem utilizado. 70, com muita estrela, fortíssimo. Mas, no caso dele, ele está com pouca vida. O que você faria? O dragão, o adversário, ele toma crítico. É um cleitinho. Vamos dizer que é um cleitinho. Ele toma crítico para ele. Mas, se o dragão está com pouca vida, no caso, ele ia matar o cleitinho, mas ia morrer no próximo etapa. O que você faz? Você dá esse crítico com um golpe de água e ele vai fugir na próxima. Ele não vai morrer. Ele vai se manter vivo até a próxima rodada. Isso é uma bela de uma estratégia com esse dragão. Pode ver que ele não recebeu o dano. Ele poderia ficar na espera ali, como posso dizer, em descanso, até a próxima rodada. E assim conseguir dar o dano que ele precisa. Então, ele vai bater e não vai tomar o próximo dano. Entre aspas, é um dragão que ele preza pela sua própria vida. Então, ele não vai ficar tomando dano à toa. Quando você bate, você recebe dano do oponente. Mas, aqui, eu posso simplesmente bater e ele trocaria. Aqui, tranquilo. Nem matou. Nem matou. Nem matou. Viu? Ele não recebeu o dano e continua com a vida insana. No caso, ele bate e põe alguém de bucha para receber o dano dele. Ah, sim. Eu preciso falar sobre isso, que vocês devem ter notado enquanto eu fazia a batalha. O ataque dele é fraco. É fraco. É fraco. Mesmo que seja um ataque de 2.600 de dano, vocês puderam ver que o ataque elétrico tirou mais de vida. É. O ataque elétrico tira muito mais de vida. Então, é, cara. É um caso sério. É um caso sério. Você pode ver, vamos lá. Aqui, nós temos 1950, que é o Chuma de Magma, mas vamos atacar com ele e tirou 42.000 de vida. Então, nós vemos que um ataque normal dele tira 42.000 de vida. Mas o ataquezinho que troca de lugar, tal e se aquilo, tira apenas 32. Eu não sei o motivo nem a circunstância que leva a isso, mas ele bate fraco. O dragão bate fraco. Tipo, ele bate macio. Eu não sei o que acontece com esse dragão, por que motivos ele faz isso, mas o dragão bate macio. É sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum, o dragão simplesmente resolve que vai bater macio na habilidade. Tipo, não tem nada especificando. Ele dá um dano mais fraco, mas troca de lugar. Algo do tipo, não. Ele só bate fraco. Ele só bate fraco. Por algum motivo, nerfaram a habilidade dele, que poderia ser muito boa. Ele vai bater e vai sair, mas vai dar um dano normal. Vai ser um dano ok. Não é o melhor dano do mundo, mas ainda é um dano ok. Mas por algum motivo, a habilidade dele é que ele vai trocar de lugar, mas o dano vai ser fraco. E o pior de tudo, que me deixa mais indignado, é que não tem nenhum lugar do dragão, nenhum texto do dragão especificando isso. Ele vai bater mais fraco. Um ataque de 2600 devia ser muito forte. Tipo, muito forte mesmo. Mas por algum motivo, isso não acontece. É muito estranho. É muito estranho esse dragão. Com toda certeza, o vampiro usurpador tá entre o meu top mais baixo. O meu top mais baixo. Desculpa pra galera que tá focando, mas é uma habilidade que eu não vejo tanto motivo de você se ter, sabe? Não é uma habilidade que eu acho que vai fazer falta, ou que realmente é muito importante, viu? Ele consegue levar esse dragão daqui num crítico, num hit só. Mas ele não consegue fazer isso com a habilidade. Ele não consegue tirar esse setenta e poucos de mil. Aqui você pode ver, eu vou levar tranquilo, mas com a habilidade talvez faltasse muito, muito pouca vida pra ele não levar o dragão. Eu não sei por que fizeram isso. Eu acho o dragão tão bonito, um dragão tão da hora, mas acabaram que fizeram essa besteira coisa. Tipo, eu sou realmente... Ah é, vou acabar de enfrentar a outra. Aqui, acabei de enfrentar. Eita aí, ó. Vampiro invejoso. Falando nisso, eu vou botar esse bicho em cinco estrelas. Eu vou botar esse bicho em cinco estrelas e vocês vão ter que me engolir. Eu vou hypar esse troço daí até vocês falarem que ele é bom. Eu vou hypar. Falando ainda sobre o vampiro usurpador, eu realmente não faço ideia por que a habilidade dele é desse jeito. Eu não sei. É tipo, eu realmente não sei. Eu não sei por que fizeram isso. Por que resolveram nerfar ele dessa forma. Acharam que ia ficar muito forte, caso a habilidade dele desse o dano certo, que precisa dar. Aqui, puxando o tapete, 29 mil. Tipo, 29 mil é muito baixo, cara. Muito baixo, muito, muito baixo mesmo. Pra um dragão nível 50. Então, sei lá. Eu não sei por que. Eu realmente não faço ideia do por que o social ter feito isso. Por que motivo e quais circunstâncias levou. E você pode ver que não tem nada, absolutamente nada, dizendo no texto dele sobre essa loucura. Mas a gente só conforme aquilo. Como o pinguim do Madagascar falaria. Sorria e acene. Sorria e acene. É um dragão lindo, lindo mesmo, essa guerra de diamante dele. Que parece a do Wolverine. Eu acho incrível. O texto dele é bem legal. O vampiro usurpador foi expulso da Liga dos Vampiros. Depois de tomar o lugar de líder. Ele tentou tomar o lugar de líder. Na batalha, ele joga sujo. E usa táticas como empurrar os membros da sua equipe para a linha de fogo. Exatamente como a habilidade fala. Mas aqui não diz nada dele bater mais fraco. Por que ele bate mais fraco e esse tipo de coisa. Realmente, eu acho muito, muito estranho. Caso ele batesse normal, desse um dano normal, até seria legal. Mas como ele bate fraco por algum motivo, eu já não gosto. Eu já não gosto. Claro, é um dragão muito lindo. Eu vou ter ele um dia pra minha coleção, né? Fechar toda a coleção entre todos os vampiros. Mas... Mas, mas, mas... Não é um dragão que eu recomendaria você focar. Claro, você pode focar. Você não precisa fazer exatamente o que eu tô mandando. É um dragão bem bonito. Caso você queira focar. Eu vou focar na invejoso. Então, eu não tenho nenhum direito de fala. Realmente, eu não tenho nenhum direito de fala. Mas aqui fica o meu review do vampiro usurpador. Pra vocês que futuramente vão querer esse dragão por algum motivo. E vão querer usar ele. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. E eu gostei bastante. Raya, muito obrigado por prestar conta. E eu fui. Assim, se você não for inscrito, se inscreve. Você aí. Você que ficar vendo o vídeo, você se inscrever. Eu tô de olho em você. Fui.